No Centro de Eventos Dante de Oliveira, estão acontecendo a sétima amostra pedagógica da Rede Municipal de Ensino, o segundo seminário da Educação Infantil e o quinto concurso de blogs educativos. A secretária municipal de educação, Gisele Faria, falou sobre a importância deste evento para a educação municipal. Hoje nós temos, na verdade, três eventos acontecendo. Iniciou ontem à noite com a premiação do concurso de blog, é o quinto concurso de blog das escolas municipais. E também o segundo seminário da Educação Infantil e também a sétima amostra pedagógica, que vem consecutivamente ano a ano, onde os profissionais podem estar mostrando seus trabalhos, um pouquinho do trabalho desenvolvido nas escolas, são projetos desenvolvidos com os alunos na busca do desenvolvimento da aprendizagem. Também, nesta oportunidade, nós trouxemos palestrante, aí o município investe nos palestrantes, mas outro fato muito importante é que nós conseguimos trazer o professor Amaral, que é o diretor de uma escola em Pedra Branca, no Ceará, onde a escola conseguiu 9,5 no IDEB. Aí nós queremos saber o mistério, se é que há mistério no desenvolvimento desta aprendizagem que leva os alunos a atingirem o maior número, a maior elevação do IDEB no Brasil. Então, ele esteve conosco ontem à noite, estará conosco visitando nossas escolas e pôde compartilhar ontem com imagem, com a história, com o trabalho desenvolvido, para que os nossos professores, gestores, pudessem compartilhar dessa experiência e talvez conseguir desenvolver no seu ambiente escolar. Interessante que, através de um evento desse, os professores com certeza avaliam o trabalho que foi desenvolvido durante o ano e se preparam para o próximo ano. Com certeza. Eu sempre digo que o processo educacional, ele é um processo bastante de desafios. Nós temos muitos desafios a seguir. E o professor, no seu dia a dia, ele está atrelado aos fatores sociais que estão dentro da escola. Então, nós precisamos ter essas pessoas que nos ajudem a refletir, a debater, a aprender a aprender todos os dias, para que, de fato, a gente possa chegar ao 9,5, quem sabe um dia, e também desenvolver melhor as nossas práticas pedagógicas. A professora Lucinéia Jonate Lourenço é da Secretaria Municipal de Educação, do CEFORM, e coordena a amostra pedagógica que está acontecendo aqui no Centro de Eventos Dante de Oliveira. Estamos já na sétima etapa, na sétima vez que estamos realizando. E cada ano só tem aumentado, tem crescido a participação e cada vez melhorado mais. Vocês podem ver aí, estão os materiais expostos e o nosso auditório está lotado. É interessante que, em cada trabalho, a gente vê o toque do professor. Nos trabalhos, nós vemos o toque do professor e do aluno, porque esses trabalhos foram feitos em parceria, junto, professor e aluno. E todos eles focados na aprendizagem científica dos conteúdos escolares, mas muito mais na aprendizagem da leitura e da escrita, que é o nosso foco. Legenda Adriana Zanotto